Em pleno ápice da crise da suinocultura, no final do primeiro semestre de 2012, o setor como um todo passou a contar com uma das mais importantes iniciativas políticas a favor da atividade, a Frente Parlamentar Mista da Suinocultura, no Congresso Nacional. A importante criação da frente foi oficializada durante a audiência pública do setor, conquistada após a mobilização dos produtores catarinenses durante a Feira do Agronegócio, em que cruzes substituíram suínos durante a exposição. Desde aquele momento, liderados pelo deputado Wilson Kovac, presidente da Frente, iniciativas como a política de preços mínimos passaram a ser defendidas em nome do setor produtivo de suínos. Santa Catarina, por ser o estado de maior produção de carne suína do país e um dos mais prejudicados pela falta de atitude política para a resolução de dificuldades, como a logística de insumos, foi escolhido para sediar o primeiro encontro nacional da Frente Parlamentar Mista da Suinocultura, no país. O encontro, liderado pelo presidente da frente, além do presidente da ABCS, o presidente da ACCS e o presidente do Núcleo de Criadores de Suínos de Braço do Norte, foi realizado nesta quinta-feira, na cidade macro do Vale da Produção de Suínos. Para mostrar a importância da união do setor, para nós fortalecer todos os elos da cadeia produtiva da suinocultura a partir dos nossos produtores. Nós estamos lá no Congresso Nacional, como presidente da Frente Parlamentar da Suinocultura, lutando pelo preço mínimo da carne suína, pela lei dos integrados, pela valorização do primeiro elo da cadeia produtiva, que faz muito bem a sua atividade da porteira para dentro, excelência em qualidade, sanidade. Para a CCS, incentivadora da criação da Frente Parlamentar no Congresso Nacional, a atuação precisa ser permanente. Os produtores estão unidos para solucionar as demandas e cobrar das autoridades. Por isso, da importância de trazermos aqui as principais lideranças para falar da suinocultura, o que está sendo trabalhado, não só para a suinocultura independente, mas também para a integração, contratos de integração, a questão da estocagem de milho, milho-conave, e principalmente a questão das exportações, consumo interno, mercado interno. Então, só temos que agradecer por esta oportunidade e dizer que o Vale do Braço do Norte, nesta primeira reunião, ficou bastante contente em sediar este evento. A Frente Parlamentar conta com o importante apoio das associações de criadores de suínos, lideradas pela ABCS, a Associação Brasileira de Criadores. As pessoas podem contar com a ABCS, com o sistema ABCS, com as suas associações, com as suas afiliadas, porque nós estamos trabalhando muito sério em Brasília, nas leis que possam trazer estabilidade ao setor. E agora, nessa promessa aí do nosso presidente da Frente Parlamentar, de trazer também o silo para essa região aqui, nós vamos tentar trabalhar nisso, não sei se é possível, vamos começar a trabalhar. E o que posso deixar aqui como um recado a todos é que, contem com a ABCS, contem com o sistema, que nós estaremos sempre juntos e dispostos e prontos para representá-los no resto. Durante o encontro, os suinocultores pediram agilidade nos trabalhos, para que os estados do sul do país, em especial Santa Catarina e Rio Grande do Sul, conquistem insumos por preços justos. Alternativas, como a implantação de silos de armazenagem de milho nestes estados, também foram abordadas. O presidente da Frente garantiu apoio e disse que atua em benefício ao setor.